Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, vocês já sabem, é dia de furacão, é dia de Atlético e hoje ainda tem um fator especial, né? É dia de estreia de Campeonato Brasileiro, o Atlético vai começar essa trajetória de 38 rodadas jogando contra o Cuiabá e antes de gravar esse vídeo eu me prontifiquei de assistir alguma coisa do Campeonato Brasileiro eu não queria chegar aqui sem ter assistido absolutamente nada porque eu queria entender como seriam esses primeiros jogos de Campeonato Brasileiro e foi bem o que eu imaginava jogos extremamente equilibrados no disputar do jogo talvez até agora a maior vantagem técnica que eu tenha visto foi do Fluminense que fez um bom primeiro tempo contra o Red Bull mas os placares muito acirrados e os outros jogos com essa parte técnica também muito acirrada alguns times atacando um pouco mais, outros times defendendo um pouco mais mas no final das contas eu acho que vai ser a tônica do Campeonato Brasileiro ao longo dessas 38 rodadas muito equilíbrio, muita disputa, placares muito próximos e óbvio, quem tiver a maior vantagem independente se for uma vantagem física, se for uma vantagem técnica se for uma vantagem, enfim, tática deve ganhar as partidas então acho que o Atlético precisa ir com essa cabeça o que eu tenho melhor que meus adversários o que é que pode me diferenciar do Cuiabá, do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Vasco, do Palmeiras, do Fortaleza, do Flamengo que a partir desse diferencial que às vezes pode ser até um pequeno diferencial que as vantagens são construídas que os resultados, eles são construídos acho que o Atlético entra nesse Campeonato Brasileiro com um clima um pouco diferente das últimas edições acho que tem um pouquinho mais de confiança acho que tem um pouquinho mais de desejo no olhar do Atlético em relação à competição uma competição que o Atlético ganha em 2001 tem uma campanha de destaque em 2004, em 2013 acho que em 2019 e 2022 faz bons anos mas tem muito tempo que o Atlético não disputa o título desde 2004, então a gente está falando de 20 anos o Atlético tem time para voltar a disputar o título depois de 20 anos aquele título de 2004 que o Atlético acabou não conquistando é talvez uma das maiores dores do clube então assim, o roteiro perfeito já está escrito 20 anos depois o Atlético vai lá e conquista um título que é tão relevante um título que é tão importante um título que seria tão especial para essa fase tão vencedora da história do clube e como eu falei, o Atlético pega o Cuiabá nesse primeiro jogo o Atlético pega o Cuiabá nesse primeiro confronto um jogo que não vai ser fácil a gente sabe que temporada atrás de temporada o Cuiabá vem se estabelecendo nessa primeira divisão de campeonato brasileiro o Cuiabá vem se mantendo e de maneira segura, de maneira até tranquila o último jogo do Atlético em campeonato brasileiro inclusive foi contra o Cuiabá e foi uma grande vitória do Cuiabá 1x3x0, então o Atlético tem que ficar muito atento em 2023 a gente acaba ganhando na arena mas em 2022 eles arrancaram o empate o Cuiabá que vem de um jogo internacional quinta-feira jogou contra o Metropolitanos na Venezuela o Atlético jogou terça-feira em casa então acho importante destacar essa vantagem que o Atlético tem em relação ao Cuiabá muito voltado para a parte física, de logística e tudo mais e é um sentimento que o Atlético pode usufruir dessa vantagem até porque o jogo do Cuiabá é um jogo muito físico jogadores muito fortes jogadores não tão técnicos mas jogadores ali de muita, muita, muita disputa vamos lá falar sobre escalação, rapaziada? lembrando que a KTO ela vai cobrir todos os jogos do campeonato brasileiro se você quiser apostar em todos os jogos independente da rodada, independente do time é só ir lá na KTO, utilizar o código 3 pontos ganhar 20% de bônus que você pode ganhar um dinheirinho, né? sempre com responsabilidade vamos falar sobre equipe, cara? acho importante a gente falar sobre essa escalação do Atlético que deve ter apenas uma mudança do último jogo contra o Raio Zuliano o Atlético acabou ganhando aquele jogo por 6x0 uma atuação, independente do nível do adversário uma atuação muito consistente, uma atuação muito boa e o Cuca deve manter equipe devemos ir para o jogo com Bento, Godói e Esquivel pelas laterais aí no miolo de Zaga ali a gente deve ter o Thiago Heleno e Kaique Rocha a única mudança é Eric Fernandinho Canóbio pelo meio com Edil Julimar e Pablo na frente acho que temos algumas questões para levantar a partir dessa escalação as escolhas do Cuca no sistema defensivo talvez a que eu mais questione seja em relação ao Matheus Gamarra eu não vejo como e por que o Matheus Gamarra está atrás tanto do Pedro Henrique quanto do Kaique Rocha acho um zagueiro melhor acho que um zagueiro que tem capacidade de se impor fisicamente acho que é um zagueiro que tem capacidade de se impor tecnicamente ali em relação aos atacantes acho que o Gamarra a gente já começa a mudar um pouquinho a narrativa da temporada do Gamarra não é ah, era o regulamento está muito claro que o Gamarra vem sendo preterido e não deveria ponto acho que as outras posições estão bem preenchidas Bento no gol natural nosso melhor goleiro nosso goleiro titular goleiro de seleção brasileira acho que o Atlético entra com o Bento como um dos principais destaques do time nesse campeonato brasileiro uma referência técnica os outros times olham para o Atlético e com certeza vem o Bento como um dos principais jogadores e também acho que numa pegada muito parecida o Fernandinho é outro desse destaque uma referência de anos de Premier League anos de Master City e tudo mais então o Fernandinho acaba sendo mais um destaque desse Atlético mais uma das referências o jogador que chega para desequilibrar acho que são os dois principais jogadores que o Atlético tem para a sequência do campeonato brasileiro na esquerda esquível na direita Godoy laterais titulares aposto muito como eu falei no começo do vídeo que vão ser uma vantagem para o Atlético ao longo desse campeonato levando em consideração o que eu acho que é a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro então é aquilo que eu sempre falei se você tiver uma mínima vantagem usufrua dessa vantagem laterais seguros na defesa laterais muito presentes e efetivos no ataque então a tendência é que esses jogadores tenham ali um grande destaque no campeonato brasileiro conforme forem tendo sequência com o técnico Kuka na zaga Thiago Heleno assumindo ali junto com o Kaique Rocha Kaique vem fazendo até um ano muito bom o Thiago também crescendo nesse momento eu espero que o Atlético consiga manter a consistência defensiva que o clube mostrou no campeonato Paraná ensinou o campeonato brasileiro acho que vai ser uma das grandes justificativas para o Atlético brigar na parte de cima da tabela a gente sabe que nas últimas temporadas a defesa não foi um ponto forte do Atlético espero que nessa temporada seja e a gente sabe que para isso depende da zaga mas depende também dos jogadores lá na frente e na dupla de volante ao lado do Fernandinho você tem o Eric também voltando a jogar muito bem um dos jogadores recuperados ali junto ao Thiago nessa reta final de campeonato paranaense quando o trabalho do Kuka começa a surtir efeito desde o primeiro jogo já tem o Eric fazendo dos gols mas também entregando uma consistência muito significativa em relação a parte defensiva no meio campo muitos desarmes boas coberturas é muito bom ter tanto o Thiago quanto o Eric de volta o Eric vem jogando muito bem só que na parte ofensiva eu acho que a questão da escalação já fica um pouquinho mais complicada porque assim talvez eu mudaria 3 dos 4 jogadores se não os 4 dos 4 se você me perguntar qual é o quarteto ofensivo ideal para o Atlético não é um absurdo eu chegar para vocês e falar Christian Zappelli Romeu Benítez e Mastrani que é um quarteto que deve ficar no banco de reservas em sua totalidade acho que o Zappelli essa parte mais técnica do setor um jogador com muita capacidade de desequilíbrio muito criativo vai para o banco de reservas aí o Christian come esse motorzinho essa formiguinha de movimentação você tem ali também o Romeu que é um cara que eu aposto muito, muito talentoso talvez nosso ponto mais talentoso e o Mastrani que vive uma fase bizarra uma participação em gol desde que chegou o Atlético gols, assistências uma efetividade louca como centroavante acho que assim se tem um ponto do Cuca botar esses jogadores no banco o que eu acho um erro é o fato desses jogadores poderem entrar e ajudarem o Atlético no segundo tempo acho que o Cuca opta por um quarteto ofensivo de muita força e menos talento só que aquilo se precisar no segundo tempo é muito mais significativo você botar talento do que força pelos lados Cuede e Julimar o Julimar eu achei que foi muito mal contra o Raizuliano Cuede eu acho que já foi um pouco melhor mas a gente sabe a falta de efetividade desses pontos acho um ponto a ser levado em consideração fica muito claro pra mim que o Cuca vai buscar esse jogo em profundidade vai buscar esse jogo muito vertical utilizando os lados do campo então o Cuiabá que costuma jogar com uma linha de 5 atrás vai ter esse campo alargado pelos dois pontos acho que isso aí é até justificável você gerar essa amplitude pra gerar os corredores internos a questão é realmente efetividade o que esses jogadores eles podem te entregar você vai ter o Canóbio novamente como meia barra segundo atacante depende ali da altura que ele vai estar nessa faixa central vi muito mais um segundo atacante do que um meia contra o Raizuliano e se a gente questiona a efetividade de Cuede e de Julimar em relação ao Canóbio eu acho que a gente fica atento em relação ao que ele pode entregar a gente fica atento se ele vai conseguir entregar a efetividade por exemplo dos jogos da Sul-Americana até agora o Canóbio entregou 5 participações em gol de 10 gols que o Atlético fez na Sul-Americana uma média muito boa nos últimos 4 jogos foram 6 participações em gol só que o grande ponto de interrogação é o Canóbio ele tá entregando isso porque os adversários são muito fracos ou porque ele realmente tá crescendo tudo que eu mais quero é que seja o ano do Canóbio intenso competitivo e se ele passa a ser efetivo é uma peça ali que o Atlético não tem como abrir mão e na frente um outro jogador que vive um momento muito legal que é o Pablo jogador que a gente sabe que tem uma concorrência muito forte com o Mastriani eu acho que o Mastriani deveria estar na frente do Pablo eu acho que o Mastriani deveria estar ocupando essa posição de centroavante original do Atlético acho que o Mastriani é mais jogador do que o Pablo mas o Pablo vem entregando gols é um bom jogador também acho que tem boas movimentações nesse ataque de mais movimentação que o Cuca deseja abre mais espaço para quem vem de trás consegue interagir melhor com os outros atacantes então acho que vai ser também um setor que vai pressionar muito vai provocar muito o erro à defesa do Cuiabá não seria minha escalação original vamos ver o efeito dessa escalação acho que o Atlético entra num momento legal no campeonato brasileiro confiante campeão vamos ver o que vai ser o campeonato brasileiro do Atlético não dá para perder ponto eu acho que o campeonato brasileiro ele vem sendo tão disputado mas tão disputado que quando o Inter ganhou eu já pensei caramba o Inter já está 3 pontos na frente então assim qualquer migalha de ponto que você tem um concorrente direto na sua frente você já fica incomodado então é ganhar do Cuiabá que na teoria é um dos jogos mais acessíveis do campeonato brasileiro e acho que não tem muito como duvidar disso valeu pessoal tamo junto é nóis daqui a pouco a gente está na live do jogo forte abraço tchau tchau